Boladão já na vibe caindo pra praia, num sol de 40 graus Brecado de ocre, pesado de ouro, as gatinha passam mal Juliette na cara, uísque é de bu, gelo de água de coco E as gatinha vem falando, olha só Que magrim gostoso, que magrim gostoso Que magrim gostoso, ela gamô pediu de novo Que magrim gostoso, que magrim gostoso Que magrim gostoso, ela gamô pediu de novo Frank, Frank, Chicão e MC Léo Ninguém chega aos nossos pés, exceto o bonde da ouro Errou de 2010, tudo nosso até o final Não é papo de artista, Frank, Chicão, Rio de Janeiro MC Léo, Bastida Santista, a gatinha tão maluca Olha nós aí de novo, MC Léo veio pro rio Que magrim gostoso, que magrim gostoso Que magrim gostoso, elas gamô pediu de novo Então, que magrim gostoso, que magrim gostoso Eu quero ver gatinha, tu pegar o negócio todo Percadão boladão, já cheguei pesado Todo dia, o Clem pegando fogo As mulheres já me viu todos, relógio é um cordão de ouro Mas se tu não acreditou, olha, tá pegando fogo E a novinha que falou, olha só Que magrim gostoso, que magrim gostoso Olha aí, que magrim gostoso Ela gamô pediu de novo Gostoso Que magrim gostoso, que magrim gostoso Que magrim gostoso, ela gamô pediu de novo Frank, Chicão chegando com bigode e o Léo com a rapaziada Veio o Léo diretamente, moleque bolado de lá da bachada Eu, MC, Chicão e o Frank, bota pra pegar fogo Relógio de quatro mil portando Meu cordão de ouro É de buro, já no bolso O uísque já tá no braço Frank, Chicão chegando Representa bem o Léo Que já tá preparado Elas sabem que o bonde tá pesado Geral de cordão de ouro É por isso que elas falam assim Que magrim gostoso, que magrim gostoso Que magrim gostoso Gostoso O terror do funk